Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Doutrina Católica, Tradição e Magistério. Meditação. Os falsos devotos e as falsas devoções à Santíssima Virgem. Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por ela que deve reinar no mundo. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem número 1. Muito agrada à Santíssima Virgem a saudação angélica, pois através dela renovamos a alegria que sentiu quando São Gabriel lhe anunciou que fora escolhida para a Mãe de Deus. Salve, agraciada. Salve, agraciada. Salve, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. e eis que conceberás e darás à luz um filho, e por-lheás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Como se fará isso? Pois não conheço homem algum. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que, também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o sexto mês para aquela que era chamada Estéreo. Porque para Deus nada é impossível. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo tua palavra. Nessa intenção, devemos saudá-la muitas vezes com a amor. A Santíssima Virgem disse a Santa Matilde, Não lhe podemos dirigir saudação mais agradável do que com a Ave Maria. A Santa Gertrudes prometeu à Mãe de Deus, que lhe daria tantos auxílios na hora da morte, quantas Ave Marias lhe houvesse recitado em vida. Fonte Santo Afonso Maria de Ligório, Livro Glórias de Maria Se o receio de não perseverar no bem é capaz de nos inquietar e perturbar nos períodos de paz e de tranquilidade espiritual, quanto mais facilmente o faz no momento doloroso e terrível da tentação. Quando nos encontramos em luta com o nosso mais traçoeiro inimigo, quando o mundo, os sentidos, as criaturas nos atraem e procuram arrastar-nos para longe de Deus, que luta! Que atroz agitação para a alma que não quer sucumbir e está prestes a fazê-lo. Com que terrível força de sedução e de falsidade, o demônio sopra ao ouvido da nossa perturbada consciência a insidiosa palavra É impossível! És fraca demais! Não podes resistir! Às vezes esta palavra é poderoso incentivo para o pecado. É o que dá o último empurrão à alma e a faz cair. Se em vez de tutubear ao ouvir a insinuação do inimigo, reagisse prontamente e se dispusesse a repelí-lo, se neste momento se lembrasse de que no céu tem mãe poderosa, se nela confiasse, recorrendo como filha a seu todo poderoso patrocínio, acharia nela força, perseverança, vitória. Recordemo-nos bem, a hora da tentação deve ser mais que as outras a de uma terna e ilimitada confiança em Maria. Da nossa Mãe do Céu recebemos o auxílio nesta hora terrível e dolorosa, se a ela quisermos recorrer sem demora, com sinceridade e com fé. Muitos católicos e católicas acham que são católicos simplesmente por se dizerem ou acharem devotos de Nossa Senhora, sem, no entanto, saberem exatamente o que a Igreja ensina, nem por quem ensina aquilo e muito menos saberem o que é ser devoto de Nossa Senhora e como ser devoto de Maria. Assim, nesse tempo em que muitos se prepararão para a consagração ou renovação total a Jesus Cristo por meio da Santíssima Virgem, resolvi colocar aqui um trecho do livro que nos ensina o que é uma falsa devoção a Maria para podermos ser verdadeiros devotos. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignon de Montfort, de 1673 a 1716, canonizado pelo Papa Pio XII em 1947. Nos ensina o Santo. Os falsos devotos e as falsas devoções à Santíssima Virgem Maria Conheço sete espécies de falsos devotos e falsas devoções à Santíssima Virgem. Primeiros devotos críticos, segundos devotos escrupulosos, terceiros devotos exteriores, quartos devotos presunçosos, quintos devotos inconstantes, sextos devotos hipócritas, sétimos devotos interesseiros. Primeiros devotos críticos. Os devotos críticos são em geral sábios orgulhosos, espíritos fortes e presumidos, que têm no mundo uma certa devoção à Santíssima Virgem, mas que vivem criticando as práticas de devoção que a gente sim distributa de boa fé e santamente a esta boa mãe, pelo fato de estas devoções não agradarem à sua culta fantasia. Põe em dúvida todos os milagres e histórias narradas por autores dignos de fé ou inseridos em crônicas de ordens religiosas, atestando as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Repugna-lhes ver pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar ou de uma imagem da Virgem, às vezes no recanto de uma rua, rezando a Deus. Chegam a acusá-las de idolatria, como se estivesse adorando a pedra ou a madeira. Dizem que de sua parte não apreciam essas devoções exteriores e que seu espírito não é tão fraco que vá dar fé a tantos contos e historietas que se atribuem à Santíssima Virgem. Quando alguém lhes repete os louvores admiráveis que os santos padres dão à Santíssima Virgem, responde que são flores de retórica ou exagero, que aqueles escritores eram oradores, ou dão então uma explicação má daquelas palavras. Esta espécie de falsos devotos e orgulhosos e mundanos é muito para temer e eles causam um mal infinito à devoção à Santíssima Virgem, dela afastando eficazmente o povo, sob pretexto de destruir-lhes os abusos. Segundo, os devotos escrupulosos. Os devotos escrupulosos são aqueles que receiam desonrar o filho honrando a mãe e rebaixá-lo se a exaltarem demais. Não podem suportar que se respeitam à Santíssima Virgem aqueles louvores justíssimos que lhe teceram os santos padres. Não suportam, sem desgosto, que a multidão ajoelhada aos pés de Maria seja maior que ante o altar do Santíssimo Sacramento, como se fossem antagônicos e como se os que rezam a Santíssima Virgem não rezassem a Jesus Cristo por meio dela. Não querem que se fale tão frequentemente da Santíssima Virgem nem que se recorra tantas vezes a ela. Algumas frases eles as repetem a cada momento. Para que tantos terços, tantas confrarias e devoções exteriores à Santíssima Virgem? Vai nisso muito de ignorância. É fazer da religião uma palhaçada. Falai-me sim dos que são devotos de Jesus Cristo e eles o nomeiam, muitas vezes, sem se descobrir. Cumpre recorrer a Jesus Cristo, pois é ele o nosso único medianeiro. É preciso pregar Jesus Cristo, isso sim, que é sólido. Em certo sentido, é verdade o que eles dizem, mas pela aplicação que lhe dão, é bem perigoso e constitui uma cilada sutil do maligno sob o pretexto de um bem muito maior, pois nunca se há de honrar mais a Jesus Cristo do que honrando a Santíssima Virgem, desde que a honra se preste a Maria, não tem outro fim que honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo e que só se vai a ela como ao caminho para atingir o termo que é Jesus Cristo. A Santa Igreja, como o Espírito Santo, bendiz primeiro a Santíssima Virgem e depois Jesus Cristo. Não porque a Santíssima Virgem seja mais ou igual a Jesus Cristo, seria uma heresia intolerável, mas porque, para mais perfeitamente bendizer Jesus Cristo, cumpre bendizer antes a Maria. Digamos, portanto, com todos os verdadeiros devotos de Maria, contra seus falsos e escrupulosos devotos. Ó Maria, bendita sois vós entre todas as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Terceiro, os devotos exteriores. Devotos exteriores são as pessoas que fazem consistir toda a devoção Santíssima em práticas exteriores, que só tomam interesse pela exterioridade da devoção à Santíssima Virgem, por não terem espírito interior, que recitarão às pressas uma enfiada de terços, ouvirão sem atenção uma infinidade de missas, acompanharão as procissões sem devoção. Farão parte de todas as confrarias, sem emendar de vida, sem violentar suas paixões, sem imitar as virtudes desta Virgem Santíssima. Amam apenas o que há de sensível na devoção, sem interesse pela parte sólida. Se suas práticas não lhes afetam a sensibilidade, acham que não há nada mais a fazer, ficam desorientados, ou fazem tudo desordenadamente. O mundo está cheio desta espécie de devotos exteriores, e não há gente que mais critique as pessoas de oração, que se dedicam à devoção interior, sem desprezar o exterior de modéstia, que acompanha sempre a verdadeira devoção. Quarto, os devotos presunçosos. Os devotos presunçosos, são pecadores abandonados às suas paixões, ou amantes do mundo. Que sob o belo nome de cristãos, e devotos da Santíssima Virgem, escondem ou o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça, e etc. que dormem placidamente em seus maus hábitos, sem violentar-se, muito para corrigir, alegando que são devotos da Virgem, que prometem a si mesmos, que Deus lhes perdoará, que não hão de morrer sem confissão, que não serão condenados, porque recitam seu terço, jejum aos sábados, pertencem à confraria do Santo Rosário, ou do Escapulário, ou a alguma congregação, porque trazem consigo o pequeno hábito, ou a cadeiazinha da Santíssima Virgem, e etc. Quando alguém lhes diz que sua devoção não é mais do que ilusão, e uma presunção perniciosa capaz de perdê-los, recusam-se a crer. Dizem que Deus é bom e misericordioso, e que não nos criou para nos condenar, e que não há homem que não peque, que eles não hão de morrer sem confissão, que um bom pecave à hora da morte basta, de mais a mais, que eles são devotos da Santíssima Virgem, cujo escapulário usam, e em cuja honra dizem todos os dias, irrepreensivelmente e sem vaidade, isto é, com fidelidade e humildade, sete Pai Nossos e sete Avemarias, que recitam mesmo, uma vez ou outra, o terço e o ofício da Santíssima Virgem, que jejuam, e etc. Para confirmar o que dizem, e mais, aumentar a própria cegueira, relembram umas histórias que leram ou ouviram, em que se afirma que pessoas mortas em pecado mortal, sem confissão, só pelo fato de que em vida, tinham feito algumas orações ou práticas de devoção à Santíssima Virgem, ressuscitaram para se confessar, ou sua alma permaneceu milagrosamente no corpo, até que se confessassem, ou ainda, que pela misericórdia da Santíssima Virgem, obtiveram de Deus, na hora da morte, a contrição e o perdão de seus pecados, e se salvaram. Eles esperam, portanto, a mesma coisa. Não há no cristianismo coisa tão condenável como essa presunção diabólica, pois será possível dizer de verdade que se ama em honra a Santíssima Virgem quando pelos pecados se fere e transpassa, se crucifica e ultraja impiadosamente a Jesus Cristo, seu Filho? Se Maria considerasse uma lei salvar essa espécie de gente, ela autorizaria um crime, ajudaria a crucificar e enjoerar seu próprio Filho. Que o ousaria pensar? Digo que abusar assim da devoção da Santíssima Virgem, a mais santa e mais sólida devoção a Nosso Senhor e ao Santíssimo Sacramento, é cometer um horrível sacrilégio, o maior e o menos perdoável, depois do sacrilégio de uma comunhão indigna. Confesso que para ser alguém verdadeiramente devoto da Santíssima Virgem, não é absolutamente necessário ser santo ao ponto de evitar todo o pecado, conquanto seja este o ideal. Mas é preciso, ao menos, note-se bem o que vou dizer. Em primeiro lugar, estar com a resolução sincera de evitar ao menos todo o pecado mortal que ofende tanto a mãe como o filho. Segundo, fazer violência a si mesmo para evitar o pecado. Terceiro, filiar-se a confrarias, rezar o Terço, Santo Rosário, outras orações, etc. Isto é maravilhosamente útil à conversão de um pecador, mesmo empedernido. E se meu leitor estiver nessas condições, como que tenha já um pé no abismo, eu lhe aconselho, contanto, porém, que só pratique estas boas obras na intenção de, pela intercessão da Santíssima Virgem, obter de Deus a graça da contrissão e do perdão dos pecados, e de vencer seus maus hábitos, e não para continuar calmamente no estado de pecado, a despeito dos remorsos da consciência, do exemplo de Jesus Cristo e dos santos e das máximas do Santo Evangelho. Quinto, os devotos inconstantes. Devotos inconstantes são aqueles que são devotos da Santíssima Virgem periodicamente, por intervalos e por capricho. Hoje são fervorosos, amanhã tíbios. Agora mostram-se prontos a tudo empreender em serviço de Maria, e logo após, já não parecem os mesmos. Abraçam logo todas as devoções à Santíssima Virgem, ingressam em todas as suas confrarias, e em pouco tempo, já nem observam as regras com fidelidade. Mudam como a lua, e Maria os esmaga sob seus pés, como faz ao crescente, pois eles são volúveis e indignos de ser contados entre os servidores desta Virgem fiel que tem a fidelidade e a constância por herança. Vale mais não se sobrecarregar de tantas orações e práticas de devoção e fazer poucas com amor e fidelidade, a despeito do mundo, do demônio e da carne. A lua, por suas variações, é tomada frequentemente pelos antigos autores místicos como símbolo das mudanças da alma inconstante. Sexto, os devotos hipócritas. Há também falsos devotos da Santíssima Virgem, os devotos hipócritas, que cobrem seus pecados e maus hábitos com o manto desta Virgem fiel, a fim de passarem aos olhos do mundo por aquilo que não são. Sétimo, os devotos interesseiros. Há ainda os devotos interesseiros que só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, para se curar de alguma doença ou em qualquer necessidade deste gênero, sem o que a esqueceriam. Uns e outros são falsos devotos que não têm aceitação diante de Deus e de Sua Mãe Santíssima. Cuidemos, portanto, de não pertencer ao número dos devotos críticos que em coisa alguma creem e de tudo criticam. Dos devotos escrupulosos que receiam ser demasiadamente devotos da Santíssima Virgem por respeito a Jesus Cristo. Dos devotos exteriores que fazem consistir toda a sua devoção em práticas exteriores. Dos devotos presunçosos que sob o pretexto de sua falsa devoção continuam mascarando e vivendo em seus pecados. Dos devotos inconstantes que por leviandade variam suas práticas de devoção ou as abandonam completamente à menor tentação. Dos devotos hipócritas que se metem em confrarias e ostentam as insígnias da Santíssima Virgem a fim de passar por bons. E, enfim, dos devotos interesseiros que só recorrem à Santíssima Virgem para se livrarem dos males do corpo ou obter bens temporais. Fonte São Luís Maria Grignon de Montfort livro tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria viva Cristo Rei. Senhor dai-nos a fortaleza dos mártires em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria e do Espírito Santo e do Espírito Santo e do Espírito Santo Ave Maria gratia plena Dominus tecum benedicta tuin mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus. Sancta Maria Matetei ora pronomis peccatoribus nucat in ora mortis nostri Amen. Amém.